Hoje eu saio aqui, a gente veio aqui com o meu irmão pra uma viagem maluca. Isso aí, que deu, Rafa, né, gente? Vamos girar essa roleta aqui, fofinho, que tem chance da gente conseguir o Grimace. Tá, e aí, o que você conseguiu? O Grimace! Conseguiu? Consegui! Você tá falando sério? Sim. Então coloca aí pra gente ver. Tá, onde que coloca? Aqui, cadê? Onde que eu coloco? Conseguiu o Grimace mesmo, gente? Aqui? Eu não sei, Rafa, só coloca aí. Você conseguiu mesmo! Que legal, Rafa! A gente vai andar no Grimace! Que doido, fofinho! Vamos lá, então! Tá, é pra gente descer nessa viagem muito maluca. Rafa, eu tenho medo. Será que o Grimace vai pegar a gente, Rafa? Tá ok, tá dando certo? Ai, meu pai amado, só foi falar que tava dando certo. E o Rafa saiu voando pra Narnia, mas eu ainda tô vivo. Será que você tá indo muito rápido? Eu tô indo muito longe. Você ainda tá vivo? Sim. Eu também tô vivo. Bora, Rafa, a gente vai conseguir sobreviver a essa viagem. Meu amigo, essa viagem tá muito maluca, Rafa! Eu ainda tô numa peça do Grimace, e você? Ai, eu consegui chegar no final, mas eu morri. Você chegou no final, mas eu morri. Eu consegui muito dinheiro. Quê? Quanto dinheiro você conseguiu? Eu consegui 300. Nossa, tudo isso? Tchau! Ah, você comprou alguma outra coisa? Rafa, espera aí, eu! Ah, então tá, eu vou comprar o barco bem melhor. Eu vou comprar o barco bem melhor do que o dele. Eu já morri! Por que ele me traiu, esse cachorro? Nossa, eu fui ganhar um pouquinho de dinheiro. Rafa, olha só para o meu barco. Nossa, que chato. O meu barco é um castigo. Adeus, rapazinho. Eu vou ir comer o meu Grimace. Ah, o teu Grimace é muito mais legal do que o meu barco. O meu sonho era ter um Grimace. Pera aí, ele vai dormindo? Sim. Ah, então para. Meu pai de amado. Já comecei a bater em tudo. Ai, quebrou metade já. Tá, eu ainda tô numa parte do castelo que tá viva por enquanto. Ai, meu pai. Agora a única coisa viva sou eu. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Meu pai de amado. Nossa, comecei muito mal. Como assim começou mal, Rafinha? Porque eu tô morrendo. Hoje eu tô com metade da vida. Cara, eu também. Eu tô com menos da metade da vida já. Mas eu tô muito rápido. Eu também. O meu pai. Aí, Rafa. Nossa, ganhei muito dinheiro. Rafa, e efeitos sonoros. Ainda tô vivo? Não. Eu tenho uma ideia. Rafa, se prepare. Enquanto você vai com o seu carro, eu vou fazer o meu... O que? O que? O que? O que? E você? Como tá seu carrinho, hein? Tá legal. Ele saindo muito rápido ou ele saindo muito devagar? Muito rápido. É, eu tô percebendo pela sua fala. Meu pai amado, eu já me parei do mesmo que no toalete. Ah, mas daí me quebra, né? Não! O que que tá acontecendo aí, Rafa? Não, eu vou conseguir dinheiro finito aqui. Porque eu se pendurei com o maior pão. Então, aqui tá aparecendo tempo de ar. Então, eu tô ganhando dinheiro. Quanto de dinheiro você tá ganhando? Ah, já tô quase com 800. Quê? Cara, eu vou ser genial, Rafa. Ó, eu vou ficar grudado na minha construção dos quebrir toilete e não vou largar por nada. Ai, meu pai amado. Vai chegar em até mim. Aí, eu tenho um ar. Mas como você se pendurou, Rafa? Porque eu coletei o arpão. Ah, eu também coletei o arpão. Mas como que funciona pra usar ele? É só atinar. Daí você fica preso lá. Rafa, vamos no teu Grimace? Tinha dado muito certo. Então, bora. Vai, coloca ele aí. Tá bom. Ok. Bora, fofinho. Hoje eu vou ser o Grimace Shake. Tchau. Não, Rafa, venha. O que? O que aconteceu? Ah, agora mudou. Será que agora vai estar mais difícil? Dudu. Não se preocupe. Boa. Bora. Ah, Rafa, eu tô com um pouquinho de medo. Eu vou ser bem sincero. Bora, Rafa. 3, 2, 1. Bora. Vai, Grimace, você já nos levou até o final uma vez. Só agora vai levar de novo, eu confio em você. Nossa, o Grimace tá sendo todo despedaçado, fofinho. Mas tá tudo dando certo. Caraca, o rosto do Grimace é indestrutível. É indestrutível mesmo. Ah, mas eu morri. Você ainda tá vivo? Eu? Não, minha avó... Minha avó tá viva. Eu ganhei. Eu ganhei. Não tem mais obstáculo. O que? O que você? Ui. Mil de dinheiro. Nossa, boa. Du, hoje você quer ir pra escola? Eu não, cara. Eu tô de férias. Ó, vem aqui um pouquinho. Ah, tá bom. Vai, só dessa vez. Espera eu. Tá bom. Não, já começou. Rápido. Pronto. Nossa, quase que eu perdi um ônibus na escola, meu. A professora ia brincar, hein? Bora. Motorista, motorista. Ah, foi que motorista doida esse? Rafa. Cala, criança. Mas você ainda vai pra escola. Rafa, o que que tá acontecendo? Ai, ai. Eu acho que eu fiz um caminho errado. Ai, ai. Meu pa... Rafa, o que que aconteceu? Eu ainda estou vivo, fofinho. Eu também. Ai, ai. E eu tô com uma parte do ônibus. Eu tô com a cadeira dele. Uou, eu tô te vendo, Rafa. Vamos. Vamos. Olha eu do teu lado aqui. Ai, a gente vai ganhar, fofinho. Bora. Vamos lá, DJ. Ganhei milão, meu. Rafa, vamos comprar essa mochila, jato? Bora. Um, dois, três e... Comprei. Boa. Eu vou ir sem nada. Rafa, eu ganhei a Evermance. Boa? Vou ficar... Ah. E aí, você sobreviveu ou morreu? Morri. É, não viu muito isso aí. Meu... Nossa, a gente pega muito boa. Rafa, eu vou conseguir passar. Boa. E passei. Sempre que é coisa grande, nem vai dar pra eu sobreviver muito. Ô, Rafa, compra esse Cybertruck aí pra gente ver. Tá bom. Vai. Um, dois, três e comprei. Boa, agora vamos. Nossa, esse daí parece ser legal, hein? É um Tesla. Vamos embora, Rafa. Meu... Vamos embora. Já começou no clama. Meu Deus. Nossa, metade do veículo foi pra um lado. Que é, não? Ah, mano. Na nossa viagem com o Cybertruck, meu. Rafa, vamos fazer batalhas de carros? Eu vou comprar um carro aqui pra gente... Tá, deixa eu pegar meu Tesla. Pronto, Rafa. Vamos lá. Pega o teu Tesla que eu pego o meu super... Meu pai amado. O que é isso? Ah... Um trator? Um caminhão de lixo. Rafa, você nem me esperou. É, se bem que era uma corrida, né? Não era pra ele me esperar. Eu já comecei perdendo. Eu acabei de morrer. É muito difícil, Rafa. Ui! Nossa, esse caminhão de lixo é muito forte. Meu pai amado. Como que passa desse mapa? Ai, meu Deus. Eu caí do meu caminhão. Ah, mas ele já tinha quebrado tudo também. Rafa, eu chancei uma estratégia. Ó, você usa a tua jetpack quando for pular de alguma coisa, daí você desvia. Daí você volta pro percurso e você vai continuando assim. Então, minha jetpack não tem muita bateria, então... É só você segurar ela por algum tempo. Daí ela já recarrega a bateria. Caraca, bateria celular. Aí, Rafa, eu consegui vencer. Pera aí, deixa eu ver com qual que eu vou dessa vez. Ó, vou comprar esse barquinho aqui. Ele é bem barato, mas ele parece legal. Nossa, eu já comecei perdendo. Como assim, já começou perdendo? Comecei dando! Eu tô indo muito longe! Meu Deus! Ai, meus ouvidos. Pula, pula! Meu Deus! Meu senhor! Me ajuda! Por favor! É na escola! Caraca, não! Esse daí foi o recorde. Recorde do quê? De ir mais rápido nesse mapa. Rafa, quer dar uma voltinha no barco mais caro do chão? Uma sim. Vamos dar uma voltinha no navio pirata? Bora! Sim, bora, Rafa! Desça lá embaixo para ir na aba dos canhões. Bora! Du, não recomendo ir nesse lado. Rafa, a gente pegue o garpão! Mas eu tô lá dentro na aba dos canhões! Uma boa ideia de colocar na aba dos canhões. Vamos fazer uma corrida do barco mais caro do jogo versus o barco mais barato. Não, melhor, Grimace Shake versus qualquer barco seu, Rafinha. Rá! Ah, então bora. Grimace Shake versus barcos pernéticos. Vum! Ah, não, 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 pera aí. Ô, Dudu! Oi? Só para saber. Tchau. E vai mudar o mapa daqui a pouco. Como eu sei disso... Há, 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 há. Quê? Mano, eu já comecei na corrida, Rafa. Eu vou aí no meu carrinho. Cara, esse mapa deve ser impossível de passar, Rafa. Meu amigo. Por quê? Olha só para o tamanho desse mapa. Mas, mas, o que que aconteceu comigo, gente? Espera, o quê? Sei lá, ela sumiu. O quê? Impossível. Rafa, eu vou conseguir passar. Rafa, você é um fraquezinho mesmo. Se eu sou fraquezinho mesmo, toma essa! Não, pera aí, o quê? Toma o quê, Rafa? O quê? Meu amigo, o que que é isso? Ah, mano, eu tava quase passando, Rafa, seu cachorro! É, eu acho que eu vou embora, Rafa. E você também vai ter que ir, hein? Sua Sofia, o vídeo acabou. Fica com Deus. Isso aí, tchau, gente. Tchau! Meu pai amado, pra quê tacar maluco em mim, seu cachorro?